Oi, mãozinhas de terra, tudo bem? Neste vídeo, eu quero falar sobre uma planta pequenininha, mas bastante cultivada por quem gosta das verdinhas. O dia de hoje, mãozinhas, será sobre a dinheiro em penca. Então fica com o Duduzinho, o Osmice não vai se arrepender e vamos saber como cuidar desta planta tão simpática, além de fazer mudas, as formas de cultivo. Eu também quero te falar, mãozinhas, o significado, o porquê do seu nome. Quero também te mostrar, mãozinhas, uma dinheiro em penca diferente. Osmice vai adorar conhecê-la, pois ela é muito mimosa. Se nunca me viu, prazer. Eu sou o Dudu Jardineiro. E essa fofinha aqui é a Calisia Rapens. Mais conhecida como dinheiro em penca, tostão ou dinheirinho. Pertence à família Comelinaceae e é nativa do México, mas bem cultivada nas Américas Central e na nossa América do Sul, principalmente no Nordeste do Brasil. É uma planta arbustiva, herbácea e perene. Então, diferente das plantas anuais ou bienais, esta, se bem cultivada, pode durar muitos e muitos anos. Suas folhas são ovais, ovaladas, que podem ir de 1 até 4 centímetros. Como ela se espalha bem, tomando todo o solo, é tida em alguns países como erva daninha. Mas aqui no Brasil, essa belezinha não é erva daninha, não. Não, 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 não. Não, não. Ela pode ser cultivada como forração de vasos, canteiros e jardim. Mas ela não tolera ser pisada. No jardim vertical, fica bem interessante também. Eu prefiro cultivá-la como planta pendente. Mas já lhe aviso que não é o que ela mais gosta. No chão, ela chega a mais ou menos 15 centímetros. No vaso, ela não tem fim, pois ela começa a cair, forma assim uma bela cascata. Mas a pobrezinha só faz essa caída na tentativa de encostar no chão, que é onde ela mais gosta de ficar. Ali ela pousa, se enraíza e fica feliz toda a vida. Como porquinhos na lama. Ela é uma planta de sombra, mas aceita a meia sombra, recebendo o solzinho fraco da manhã ou o solzinho fraco da tarde. Mas, mãozinhas, não dá para chegar com a planta e já ir colocando-a no sol. Tem que ir acostumando-a, climatizando a planta. Então, nesse caso, você pode acostumá-la com uma, duas horinhas de sol na primeira semana. Depois aumenta para três, quatro. E assim, está ótimo já. Na sombra, com claridade, ela ficará apenas verdinha. Se receber um pouco de sol, ela ficará um pouco arrocheada. Ela é sensível, por isso não aguentará o sol forte. Combinado do... Quanto às regas, ela é uma planta semi-suculenta. Então, precisa de regas moderadas. Não gosta de solo seco. Prefere ser mantido levemente úmido. Então, começou a secar o substrato, já pode voltar a regar. Nos dias quentes, podemos dizer umas três vezes na semana. Se tiver dúvidas, coloca o dedinho no substrato. E fala aí para mim, mãozinhas, o que você está achando do vídeo? Ai, que bom que está gostando. Então, já vou te pedir para se inscrever nesse canal. Pois todas as semanas, o Duduzinho postará vídeos novos aqui. E para que não fique sem esses conteúdos, ativa também o sininho das notificações. Assim, o Osmice, além de ficar por dentro, ajudará o jardineiro aqui a comer suas couves de bruxelas. Agora, para manter a planta saudável e forte, precisará de adubação, podendo acontecer a cada três, quatro meses. Se tiver espaço no local onde ela está, o húmus de minhoca será bem-vindo. Se não, o Osmice pode fazer um líquido com esse húmus de minhoca, deixar ele mais aguadinho. Aí, abre o espaço e vai colocando o húmus aqui. Ela vai gostar bastante. Se tiver composteira, mãozinhas, o biofertilizante fará bem para ela também. O NPK 10-10-10, se o Osmice já costuma adubar outras plantas com ele, pode adubá-la com ele também. Quanto ao húmus de minhoca e o biofertilizante, eu vou deixar aqui na descrição e também nos cards, os links onde eu falo sobre eles. Mãozinhas de terra, se o Osmice acredita em superstição, dizem que a Kalisa Rapins tem esses nomes falando de dinheiro, pois ela é uma planta de prosperidade e de bastante dinheiro. Todas as plantas nos fazem bem. É muito bom cultivá-las. Agora, se o Osmice acreditar nisso, se tiver essa crença, quem sabe não fique com dinheiro em penca na sua carteira. Depois de adulta, ela poderá ter flores. Não possuem valor ornamental, pois são muito piquititas, branquinhas. Mas a gente gosta de ver as nossas plantas floridas, não é? Como ela é uma planta de clima subtropical, ela não tolera geadas e nem climas muito altos, passando muito de 40 graus. Nesses casos, a proteja. Este é outro vaso, Mãozinhas. Eu os comprei em locais diferentes. Então, dependendo do cultivo e da iluminação, elas podem mudar um pouco a sua folhagem. Olha, essa daqui é menorzinha. Dá para ver a diferença de tamanho entre uma e outra? Agora, para fazer mudas, Mãozinhas, é muito simples. Qualquer ponta de galho, não precisa nem enterrar. Somente encostar na terra, ele já vai brotar facilmente. Veja como ela enraiza fácil, Mãozinhas. Esse vaso, ele estava parado abaixo dela. Caiu alguns pedacinhos. Olha, já grudou aqui. Olha. Só caiu. Vou tentar tirar esse daqui. Está grudadinho ali. Está vendo só? Ele só caiu e já enraizou sozinho. Então, é só encostar no substrato. Ela vai pendendo e já vai criando essas raizinhas. Está vendo só? Por isso que é muito fácil enraizar. Sem segredo algum, a gente só encosta ela aqui no substrato. Encosta uma. Encosta outra. Deita. Só deitar ela todinha aqui. Pronto, Mãozinha. Só deitei elas aqui. Encostei elas no substrato. Daqui ela vai embora. A gente mantém essa terra um pouco úmida. Não precisa encharcar. Mas quando vê que estiver secando, molha um pouquinho. e aí deixa na sombra. Nada de deixar ela pegar sol, tá bom? Pronto. Já já o vaso vai ficar cheio. Mãozinhas de terra. Olha que belezinha. Esta é a Calizia Rapens Pink Lady. Fala se não é um charme. Ela é muito fofinha. Tem esse tonzinho rosa e embaixo ela é mais arroxeada. Suas folhinhas são menores, o que as torna ainda mais simpáticas. Vamos comparar as duas aqui. Olha, Mãozinha. Suas folhinhas são menores e tem bastante diferença na cor. É realmente uma Lady, não é? Então vamos replantá-la para lhe dar uma casinha nova e também conhecer o seu substrato. O seu substrato, Mãozinha, pode ser uma mistura básica de plantio com matéria orgânica, drenante, com um pouco de areia. Então aqui eu tenho duas partes de terra preta, terra de jardim ou vegetal, uma de areia de construção, uma de humus de minhoca. Eu coloquei também meia de vermiculita, que vai ajudar na aereação, na passagem da água, mas ela também umedece um pouco mais. Ela segura um pouco a umidade. Se você não tiver vermiculita, tudo bem. Eu vou usar esse vaso, Mãozinhas, como ele é alto, ela conseguirá pender, vai demorar para eu trocar, ou ainda eu posso depois colocá-la num apoio e ela continua pendendo. só que eu não preciso de todo esse substrato para aquela mudinha. Então eu vou fazer uma boa camada de drenagem aqui e o restante eu completo com substrato. Ele já está furado, bem furado, olha aqui, vários furos para a água não ficar parada aqui. Dessa vez eu vou usar caco de telhas, porque como ele é leve, para não correr o risco de tombar, casca de telha será indicado e pode ser também pedra brita. Bastante caco de telha, eu vou usar uma manta de drenagem para evitar que o nosso substrato escorra aqui por essa telharada toda e caia. Eu cortei realmente um pouco maior para que a gente garanta que não vai cair substrato algum. Agora é só vir com o substrato. A gente põe o substrato, ajeita ele aqui na manta para que ele não escorra, vendo, eu aperto a manta com ele. Encosta a mantinha bem na parede do vaso. A gente mede aqui a altura. Está bom assim. Agora, põe a mudinha aqui. Aperta as laterais para ficar mais fácil para ficar mais fácil para sair. Olha que belezinha. Ajeita ela aqui no centro do vaso. Eu prefiro centralizar porque eu acho que fica mais simpático. O asmicê pode pôr um pouco mais para a esquerda ou mais para a direita. Porque aqui, o asmicê decide. Agora é só completar com o substrato. o asmicê pode pôr um pouco mais fácil. O asmicê pode pôr um pouco mais fácil. Agora aqui a gente faz a primeira rega. para confirmar que a drenagem foi feita e que não vai fazer nenhum buraco no substrato. Pronto. Drenagem ok. Não fez buraco. Tá ok assim. Não adianta colocar ornamento de pedras, nada disso, pois ela vai encher esse vaso para ficar pendente. Então, ela vai cobrir a nossa cobertura. Pronto, mãozinhas de terra. Temos nossa Calisia Rapins Pink Lady replantada. Ela vai ter espaço, ela vai ter espaço, olha, nesse vaso para ficar pendente. Vai ficar bem aqui. Os cuidados com ela, mãozinhas, serão basicamente os mesmos do que com a outra verde. Mas como ela é variegata, tem essa variegação mais clara e esse tom rosa, ela precisa de mais luminosidade. Então, para manter a sua cor, ela precisará de umas horinhas de sol fracas. Não dá para ficar só na sombra. Combinar Dudu? Au, 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 au. Pink Lady. E nunca, de jeito algum, se esqueça que quem planta, seus males espanta. Mãozinhas de terra. Pronto, chegamos ao fim de mais um vídeo. Gostou de conhecer ou de saber um pouco mais sobre a Dinheiro Empenca, essa belezinha de planta? E a Pink Lady, o que achou dela? Ficou com alguma dúvida, mãozinhas? Me pergunta aqui nos comentários. Eu vou gostar de saber e vou te responder. Curta o vídeo se gostou, mãozinhas, e me ajude também a compartilhá-lo com quem acha que vai gostar. Obrigado, Dudu, de coração por ter ficado comigo hoje. Florejos pra ti. Fica com Deus. Até o nosso próximo vídeo e... Tchau, tchau!